Alô rapaziada, estamos aqui na Avenida Paulista homenageando o dia nacional do Corrós de Sonsaga, 107 anos, coletivo SP Corrós, junto com o nordestino paulistano, vejam aí como que dá a festa linda, linda, linda! Paulista! Eu amo ele! Paulista! Eu amo ele! Paulista! Eu amo ele! Paulista! Excelente! Sensacional! Excelente! Vamos lá, manda um abraço aí pra galera! É isso aí pessoal! Viva Luiz Gonzaga! Cacá Lopes! Vem pra cá Cacá Lopes! Estamos aqui com Cacá Lopes também! Olha aí! Vai fazer uma aí Cacá? Aí Cacá, arrebenta! Na pegada do cordel, tento desventar o nó, para falar da origem da história do forró, se vem da expressão forró ou é do forró bodó! Isso aqui é pé de serra! Isso aqui é pé de serra! Isso aqui é pé de serra! Cacá Lopes! Cacá Lopes! Cacá Lopes! Cacá Lopes! Cacá Lopes! Cacá Lopes! Vem pra cá Cacá Lopes! É o sol da nossa terra 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 Estamos aqui na Avenida Paulista Fazendo o melhor da cultura O negócio tá pegando aqui Muita cultura Cordel Música Comida Tem de tudo aqui hoje na Paulista É uma maravilha Vamos lá Vou virar aqui pra vocês dar uma olhada Aí gente ó Plena Paulista A cultura nordestina em evidência É gente Estamos aqui fazendo o melhor da cultura O blog nordestinos paulistanos O portal nordestinos paulistanos O canal nordestinos paulistanos no Youtube Gente Vai lá que vai tá tudo registrado Bonitinho dentro do nosso canal Nordestinos paulistanos Vai lá no Youtube Se inscrevam Compartilham Fala pros seus amigos Que tem um canal Que divulga a cultura nordestina Aqui em São Paulo Que é o Nordestinos paulistanos Tá bom gente? Vai lá viu Vai lá e curtam Compartilham Se inscrevam em nosso canal Porque esse registro Vai ficar lá Um dia Nós estamos fazendo uma série Alô no Youtube Nosso canal Nordestinos paulistanos Vai lá Tem aquele vermelhinho Lá embaixo Se inscrevam Se inscrevam E compartilhem com seus amigos Beleza? Grande abraço pra vocês E vamos lá Curtir melhor Olha a água Olha a água Olha a água Cadê aquela sua rima? Manda aqui agora ao vivo Vamos lá Vai Juazeiro Vai gente Vai gente de todo lado Vai segue Vai aleijado Vai cachaceiro Vai ladrão Vai gente bom Gente ruim Gente da maçã Vai mais gente ignorante De que de educação Só não vai crente Contrastante Nova seita Porque não está sujeito A fazer a devoção O garoto Valeu O garoto Valeu Olha tem até Tem até aqui o poderinho Rapaz É O negócio aqui é Multicultural É ou não é? Olha aí Valeu Olha a bandeira Vai abre essa bandeira aí Abre a bandeira Abre a bandeira Abre a bandeira Abre a bandeira Pernambuco Abre a bandeira Pernambuco Abre a bandeira Valeu Valeu A Palmares Barreiro São José da Conor Grande E a nós Ribeirão e Palmares É isso aí Valeu Brigadão aí Viu? Valeu Vamos Já está aqui Estamos ao vivo SP Forró Está ao vivo Você está ao vivo Mulher Valeu Olha aqui quem está aqui Esse daqui eu vou mirar para ele Que é um cara correta Que eu admiro demais Você se apresenta A live vai subir Com certeza Prazer estar aqui na Avenida Paulista Na Avenida Nacional do Pornal Homenagem ao Luiz Contato E com esse cara Da Moresta Nordestino Paulistão Olha Nós estamos nos preparando daqui uns 15 minutos Esse é o pai d'égua gente Esse cara aqui Ele tem um programa de rádio Na rádio Poder de Carlos Que é show de bola Todos vocês estão lá RBI Na TV Para todo o Brasil Valeu galera Valeu Olha o Chico Olha o Chico O cabra chegou A gente precisa fazer essa caminhada Uma homenagem Olha o Chico Olha o Chico Olha o Chico O maior portal São Paulo O maior portal Como é que é o nome? Clica Olha o Chico 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 Se inscreve lá no canal, no Instagram, no Instagram, no Instagram. O pessoal da editora da Odessia tá lá no canal, aqui com o Leandro Samuinho, Odessia e os papos daqueles. Daqui a foto, fazemos lá, e a foto, fazemos lá. A foto, fazemos lá, e a foto, fazemos lá, e a foto, 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 e a foto. A foto, vamos lá mirar no capo. Pobre, notar, não lembro, vamos lá. É o campo da televisão refeixo e equipe. É, boa tarde para o André. Valeu, Abravo. Valeu, cara, o Zalagre, o professor 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 Zalagre. 14 anos, e é um Zalagre tipo de medo, O senhor cumpriu vindo lindos, peixe recto, pássaro Palamonza, começou a saca na lua E hoje, dia 13 eu fui no CTN e tinha mais de quase 20 mil pessoas O senhor é o paulistão, o filho de Nordestino Olha aí, é exatamente isso, por isso que o nome Nordestino de paulistão Essa herança nossa que vem surgindo a cada dia O senhor é o paulistão que o Gustavo Zaboneiro é a primeira Valeu, Gustavo, abraço, cara, valeu O pessoal aí, quem quiser... Ei, sacane aí, nós assistimos o paulistão aqui presentes, aqui Parabéns Esse aqui é um grande sanfoneiro que tá sempre com a gente Tá sempre divulgando a nossa vida através da música, através dessa sanfona aqui, ó E o negócio é mais embaixo, estamos aqui hoje com eles fazendo o melhor do forró E vai acontecer já, já Quero dar um alô ali especial com o pessoal que tá lá no Brasil, tá ali, ó Maravilha, presidente Vamos fazer uma caminhada só de São Paulo, pra evitar Corrido demais, daqui a pouco, pessoalmente, eu preciso Fica ligadinho Essa live agora, a gente vai parar Mas daqui a pouquinho a gente volta, né Que culpa meu foi, a Deus quiser Ô Gil, nós estamos com o final Que tá bom Eu queria que você pedisse pra galera ir lá e se inscrever Então, vamos lá, vamos lá Tremam lá É só brincar lá É só brincar lá Isso, vermelhinho lá Já era Vamos compartilhar aí Vamos fazer o melhor da cultura e a gente tá aqui no Brasil É melhor que o Nordeste Fazendo essa discussão de cultura de São Paulo Nordeste e Nordeste de São Paulo Por que não todo o Brasil? Todo o Brasil tem nordestinos Cacau A senhora que tá morrendo Cacau A senhora que tá mais resgatelista do Brasil Meu amigo, meu parceiro Cacau Salve, Ronaldo, a gente que tá buscando Salve, Raul Viva, Boa do Maranhão E é muito bom Salve esse pessoal que vem aqui Você tem gente de mais ou menos uns 35, 40 anos Mas ela tá na sua idade pra eles Olha, o forró, a terceira idade, a segunda idade, o jovem, todo mundo gosta Porque é música, é dança, é entretenimento, é diversão O melhor doce da cidade de São Paulo é a Maria Bonita que faz Quem quiser o povo vai levar pra casa, vem hoje falar com Maria Bonita, ela tem os contatos, a história do homem é boa demais Vai lá, é de graça, é gratuito, é um dos cantantes do homem Tem um site, tem um site, o meu terceiro dos paulistanos é um bom evento É o que? É eu, Maria Bonita, que eu sou de caramba, que eu sou de caramba, que eu sou de caramba, que eu sou de caramba É eternamente homenageado e com vida, homenageado e com vida, isso é o mais importante Pede pra essa galera ir lá se inscrever no nosso programa, que a gente precisa É muito fácil, se inscreva no canal, o Nordestino está passando, vamos arrebentar Olha, ele tá avisando que a bateria tá acertando É, tá acabando Vamos arrebentar, vamos se inscrever no canal, o Nordestino está passando Que lá você encontra vários links, vários páginas sobre a curva brasileira Valeu galera, valeu Cacentro Valeu galera, valeu Cacentro Valeu galera, valeu Cacentro É isso aí Estamos aqui comemorando os 107 anos de Luiz Gonzaga, o rei do Baião Aqui no máximo e na Avenida Paulista com o repórter Pai D'Égua É uma satisfação homenagear o maior artista de todos os tempos, Luiz Gonzaga Hoje, nesse dia tão especial aqui, coletivo SP Forró Mostra a rapaziada com eles aí, mostra a rapaziada aí Olha aí, deixa eu falar, peraí, vamos lá Eu tenho um site que chama Nordestino dos palestinos Legal, e você? Isso é que é legal, gente? Isso que é legal, gente, essa cultura de cultura é isso que a gente faz Eu tenho animado de tocar o primeiro jeito Eita Paulista a dançar, porraão Olha aí, gente, você mora há muito tempo, mas tem dois filhos, tem dois filhos paulistanos já Olha que legal, é exatamente, tem dois filhos paulistanos já Olha aí, então acho que o nome do meu site tem um porquê existir, né? Porque tem muitos filhos de Nordestinos aqui, só para que são paulistanos E nós não temos filhos também Viva o Bahia! Viva o Chate! Viva o Forró! Viva o Rastapé! Viva a Cunzila Nordestinos! Viva a Mãe Maria também Opa, para lá Obrigado, meu Valeu, a gente tem que fazer o laboratório Valeu Valeu Deixa eu passar pra cá, deixa eu passar pra cá o André Jorginho do Porto Pra quem, prazer ter você aqui Obrigado, cara Você é da Nordestinos paulistano É uma luta É um prazer, gente Prazer em você, cara Porque ele é um cara que tomei de fuga, é uma luta Gente, olha, vou previscer dele Ele tá fazendo a transmissão agora Que fica na RBI, ó Olha lá E ele tá me imprevisando Obrigado É uma luta Ó, tô É uma luta É uma luta É uma luta Aí já que eu me paguei Uooou Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Olha aí Olha aquela... Olha aqui, barré Aí, ó Tá aqui Ó É, ó Vai ganhar Vai ter o vídeo A gente está aqui prestigiando, uma coisa que é nossa Obrigado É uma coisa só Pessoal, a gente fica dividindo Aqui você tem que ir com a gente ficar Valeu Aqui é Brasil Toma aí E a mulher O negócio está pegando E você Essa daqui também é a nossa Essa aí a cor A Alcina Viana Ela é uma das mulheres Já tem de muito tempo É batalha aqui Para elevar, para alfiar Aqui com o povo O Brasil inteiro Muito obrigado Mais de muito tempo Você Tchau conservative A Alcina Viana Música Ei, Donato, tá acabando a bateria, tá Vamos lá, gente, ó Donato, eu vou fundar agora Pra gente passar isso aqui O SPK, ó, no canal do Nortezinho Vai estar com o dia, vocês não podem perder Vai estar tudo registrado, o melhor Pra tudo aqui, ó Grande abraço pra vocês, Deus te abençoe Até mais, vai lá depois do nosso canal Vai estar tudo bem lá, gente A bateria tá acabando Abra, fica na paz Viva o Reino Maior Viva o Reino Maior Viva o Reino Maior A consideração foi esse Através do nosso parceiro, né, Geraldo O cara que tem uma em cima, uma amizade O tempo faz uma amizade forte, uma amizade boa E a gente vê as pessoas o melhor E esse cara aqui também, a gente é o melhor Ele é o melhor, ele tá junto a nossa procura Através do nosso, através do nosso Através do nosso, através do nosso Viva o Reino Maior Ó lá, ó Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Valeu, gente Valeu, gente Obrigado, hein, viu A bateria do celular tá acabando Mas a gente vai deixar registrado O nosso canal, você não tá vendo Maravilhosa Vai tá tudo registrado Vai lá no nosso canal Se inscreva Fica lá no vermelhinho Eu vou deixar o meu barulho Um grande abraço Um beijão pra vocês, né Até mais, valeu